Bom dia, meu povo! Acordando pra mais um dia hoje. Vamos ver como é que tá o dia hoje, né? Se tá bonito, se já tem sol, se já não tem. Se embora. Bom dia? Bom dia, meu. Vamos ver se já tem sol, como é que tá o movimento. Foca, foca. O dia já tá o solzão quente, meu povo. O solzão quente. É, a cara dela. Sem boa levantar. Já as meninas já fez o café pra nós. Já fez o café. Já tamo com a nossa cozinha montada de novo. Aqui tá meu chinelo. Já fez o café. Aí, ó. Ó o cheiro de café já. Vamos ver como é que tá o dia hoje, né? Aí, meu povo. O dia tá bonito, meu povo. Ó o nosso terreiro, meu povo. Ó o nosso terreiro. E aqui que nós dormimos, meu povo, ó. O dia tá bonito demais, ó. O dia tá lindo, meu povo. Vamos tomar café, né? Olha o buraquinho que a jazmina dá café. Dá café, meu. E eu tô aqui na sala, meu povo. Isso aqui é a sala da minha casa. Aí, ó. Garrafa de tédio. Isso aqui é a sala, né? Porque aqui eu fico vendo o movimento. Eu passo horas e mais horas aqui, meu povo. Trabalhando, editando vídeo pra vocês. E vendo o movimento. De boa. E a jazmina fica lá cuidando das coisas da casa lá. E aqui é a minha sala, meu povo. Entendeu? Eu abro assim, ó. Abro a porta. Fica fresquinho. Só quando o sol esquenta muito. Daí eu saio daqui. Porque o sol esquenta pelando. Tomar um cafezinho, meu povo. Não tem nada bom com o cafezinho de manhã cedo, né? Nada bom com o cafezinho de manhã cedo. Eu tomo um cafezinho puro primeiro. Aí depois lá pra umas oito horas. Eu já acho um pãozinho de queijo. Já tomo outro cafezinho. Acabou. Café aí é só no outro dia, meu povo. O jazmina fica escondido lá tomando café. Começando mais um dia aqui. Eita. Derramando café. Rondonense da rodagem. Fala, meus jovens. Rondonense da rodagem. Abrindo mais um vídeo aqui pra vocês. Como é que vocês estão? Só na expectativa? Nós estamos aqui na corrida como sempre. Não pode parar o movimento que eu já tô movimentando tanto que eu já derramei o café, meu povo. Derramei o café. Simbora pra mais um vídeo. Meus jovens do céu. O jazmina tá acabando com a minha sala aqui, ó. É, pendurou roupa pra tudo que é lado. Lavando e não sei o quê. E ela tá aqui. O que que é isso aí, ó? Pendurar roupa. Tá lavando roupa, meu povo. Tá lavando roupa, meu povo. O jazmina tá rodagem. Tá aqui lavando roupa. E você gostou do terreiro? Pede coca e tudo, hein? E o fresquinho não muda, né, amor? Fresquinho. Fresquinho e só o ouro, né? Não é rondônia. O que que você tá fazendo ali atrás aí? As águas, como é que tá ali atrás? De lavar roupa. Acabei de lavar tudo. Meu Deus, eu vou ir e vou mostrar pro povo. Já acabou? Aham. Aí, menina. Mas tá tudo molhado em cima da cama. Meu pai do céu. Você lava aqui mesmo? Aqui mesmo no chão, né? Tá de boa, né? Tá tranquilo, não tá? Aí usa a mangueirinha do chuveiro ali, ó. Esse aqui é um chuveiro, meu povo, ó. Tá vendo? Automático, a gente engata aqui em cima da lona aqui, ó. E toma banho, usa água, tudo é automático. Tem um botãozinho aqui, ó, pra tá ligando. E a jasmininha tá lavando as roupinhas ali, ó. Ei, jasmininha, hein? Você viu o ônibus legal? Não. Ruína. Bonito, né? Meio rosa, né? Aham. Olha lá, sou movido por conforto. Ah, isso sim. E nós? Nós é movido pela fé. Eu acho que nós é mais movido por conforto. Não, não. Nós é movido pela alegria. Entendeu? Entendeu? Sim, mas o ônibus não tem cama, não tem fogão. Mas o banco dele tomba, né? Aí virou uma cama o banco dele. Mas nós é movido por gasolina. É, gasolina. Nós é movido por... Nós é movido por alegria. Se tiver gasolina, meu amigo, não vai ficar parado, não. Agora se não tiver gasolina, hein? Você acabou de lavar as roupas por tudinho já, então? Já. Fala. Acabou de buscar. Acabou de chegar aqui com água, meu gente. Ó, eu tava aqui editando o vídeo pra vocês. Eita, pô, não caiu o binga. Acabou de chegar aqui com água. Ó. Você nela quer pra ela fazer, ó, irmão. Quem tá fazendo aí atrás? Ah, tá botando o bagulho? Ó. Ela tá botando o galãozinho ali, ó. Da pia. Pra não cair água no chão, meu povo. Ó. Olha lá o pé dela. Eita, buscou água. Dele d'água. Eu tô editando vídeo trabalho. Não condenado. Deu de seis horas da manhã. Editando vídeo pro... Pros meus inscritos. Agora ela apareceu com um litinho d'água. Dele, depois você vai lá buscar mais, tá? Vai lá. Bota lá que eu vou sair fora. Ó. Agora ela vai apanhar... Vai apanhar água na pia? Vou filmar pros inscritos ver como é que você bota água aí na caixa d'água. Água na pia, não. Eu tô falando errado, meu povo. Esse rononês da roda... Rapaz, eu tô com fome já 11 horas. Ela vai apanhar agora a água nas caixas d'água da Kombi. Eita, amor. Você cheiu demais, amor. Eu não. O seu sim. Foi o... Eu disse que encheu. Ah... E agora? É derramatoso. Ah, aí você puxa na boca. Coloca dentro da caixa d'água. Ah, não vai ligar o carro pra ir lá encher as caixas d'água, né? Então, economia de combustível, né não, amor? Se não economizar aqui vintão... Eu acho melhor encher assim do que... É, se não economizar vintão, já ajuda. 20 reais na bota de gasolina já anda uns 5 a.m. 10. Não, anda mais, amor. Meu Deus, ele é doido. Anda mais, amor. 7 reais o litro de combustível. Faz 12. Com a Kombi, é 12? É 6,60, amor. Nossa, anda demais com vinte e conto. Jasmine tá na economia aqui, ó. Olha o solzinho dela. Eu vou por a fuseu, o solzinho dela, pra não sair. Ela tá enchendo as caixas d'água ali. Olha como é que desce ligeiro, meu povo. Desce ligeiro no mundo. Nem fala que tem 10 litros de água. É, e tem 10 litros. Esse galão é de 10 litros, meu povo. Não é de 5, não é de 10 litros. Aí ela... Coloca ali, ó... Ah, eu tenho que ir buscar a água da garrafa, beber... Ah, é mesmo. Ela buscou, é, aqui, ó. Porque eu não tive prazo, não, meu povo. Deu de 6 horas editando vídeo pra vocês. E agora já é 11 horas. E eu editando vídeo, editando vídeo, fazendo capa. E fazendo as coisas tudo bem certinho pra vocês. Porque vocês merecem, né, meu povo? Vocês merecem. Os meus jovens e as minhas jovens. Tudo é jovens. Merece. Vídeo bom do Rondonense da Rodagem. Depois dá pras 3, meia, 4 horas. Pau nas venda, hein? É, pau nas venda. Nós tá vendendo alfajores na correria. Nos postos. Nas lojas. Ó, os prendidos já tá esperando o doce lá. Ó, meu povo. Quem é inscrito no canal, é se topar com nós. E compra os doces nós, pra ajudar nós. Pra ajudar nós. Bota a gasolina. É, nós vende 1 por 5 e 3 por 12. Os alfajores lindos, maravilhosos. Uma delícia, meu povo. Compa pra ajudar o Rondonense da Rodagem. Rodar. É, amor. Você tá parecendo que as pessoas... Tá parecendo que as pessoas antigamente... Não, não é que as pessoas não. Nós morava na roça. Nós puxava água no galão. Né? Das minas. É, nas cacimbas das minas. Pra trazer água pra casa, né, amor? Parece que nós voltamos no tempo. Então, tá parecendo que antigamente puxava água no galão. Pra bater as caixadaca. Aí, ó. É, meu povo. Sempre fica... Mas, ó, amor. Mas, você tá feliz fazendo isso? Aí, ó. A gente vê no teu rosto que você tá feliz. Eu prefiro, assim, do que pegar o carro e ir lá. Ele já prefere pegar o carro. Eu não gosto de pegar o carro. Pra ficar puxando água. Puxando água na cacunda, meu povo. Imagina o Rondonense dar pra puxando água na cacunda. Não, mas eu pego, mas eu pego, amor. Então, as outras eu peguei. Quando você pegou, mas... Pegando assim, você sabe economizar mais água. Se você for ficar lá, tu esbanja muita água. Sem precisão. Só que você foi lá com o carro. Olha aí. Ou esse canal do Rondonense da Rodagem só tem dica maravilhosa, meu povo. Só dica maravilhosa pra vocês. Porque o Rondonense da Rodagem é realista, né, amor? Nosso canal é realista. Nós não importa com espinha na cara. Nós não importa com nada. Filma qualquer coisa mesmo, entendeu? Mas tem que evoluir, é novo. Tem que aprender as coisas, né? Tem que estudar. Se não estudar, não aprende, né? Aí, como é que vai fazer, né? Sim. Meu Deus, amor. Você tá tão empolgado assim, olhando pros inscritos. Você tá olhando certo pros inscritos, né? Porque você tá falando, papai. Olha errado a câmera. É igual a câmera. Tem três e um. Não, mas olha no meio das três. Marca o meio e olha. Ei, meu povo. Então ela vai fazer almoço. Mas não vou filmar almoço não, que só tem comida nesse canal filmando. O Rondonense da Rodagem vai ficar por aqui. Ei, meu povo. Nós estamos no Mato Grosso. Estamos quietinho no Mato Grosso. Fiquei com uma dor. Olha no postão aqui da Shell. Que eu já mostrei pra vocês. E vocês, aonde vocês for viajar, param nesse posto aqui. Se vocês chegaram na cidade, param nesse posto aqui. A Rondonense da Rodagem vai terminar esse vídeo pra vocês aqui. Que eu vou ficar bem filmando ela. Que o Rondonense da Rodagem agora não quer aparecer, não. Que tem que deixar a Rondonense aparecer, né? Termina o vídeo, hein, amor. Pros inscritos. Pros inscritos do canal. Mãe, louco da cabeça. Os Rondonenses da Rodagem vai ficando por aqui. Aí você puxa o tu, tá? Vai lá, vai lá, vai lá. Rondonensinha da Rodagem vai ficando por aqui. Tudo de bom, hein? Vem!